Hoje Chiquinho ganha surpresa de uma seguidora de fora do país, preste atenção no vídeo, veja a reação dele e como ele fica quando a gente chega na casa dele, o respeito que Chiquinho tem por nós e também pelos seguidores que ajudaram ele, a hoje está em seu novo lar, é gratificante para nós. Compartilhe esse vídeo, comente para que o canal cresça mais e mais e possa ajudar não somente o Chiquinho, mas várias outras famílias. E aí pessoal, anjos do canal Não Deixe a Vida, obrigado a todos vocês pelo carinho, estamos na casa do Chiquinho e olha só gente, chegamos, foi 4 horas amor, 5 horas né, 5 horas da tarde gente e o Chiquinho está onde? Só para vocês verem a importância de vocês gente, o Chiquinho está dormindo, 5 horas da tarde, dormindo, bem sossegado gente. Porque estava chovendo né? Chovendo, olha só, mostra amor, os milhos gente, estava chovendo gente, olha só que benção gente, olha só o que vocês fazem gente, olha só como vocês são especiais. Mas Chiquinho está dormindo gente, e não está na latadinha dele, está na casa dele, isso tem um significado muito grande né? E botou a carinha ali já, aí falei, vem pegar um presente aqui, falou, não entra aqui ó, né, o pessoal cirmado e tal, com certeza gente, ele está na carreira danada ali, tentando arrumar as coisinhas, que é Chiquinho né gente? Então, pelo menos gente, eu quero fazer um trabalho, eu não quero imitar ninguém gente, quero fazer o trabalho, o canal Nordeste é Vida, simples né? Dentro da medida do possível e o que eu posso fazer, né? Tudo proporcional né? Quero trabalho muito, eu e minha esposa, para a gente crescer o canal, queremos sim um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores, porque assim, com certeza quando chegar nessa etapa, a gente vai estar contratando uma pessoa, né? Para estar fazendo limpeza por semana, e eu acho que o canal grande é dessa forma que trabalha. Não, não é a nossa realidade hoje, mas, estamos felizes porque, através de vocês, né, dentro do tamanho do canal, Chiquinho tem essa linda casa gente, né? Essa linda casa, essa mansão, né? Quero agradecer as seguidores aí do Reino Unido, que já, já foi feito aí, a... Reino Unido? Europa. É da Europa, né? Isso, da Europa, né? Que, que já tá, é, a gente já fez lá, vamos dizer que fizemos uma prestação de conta lá, né? Onde ela manda, eles mandam três, é, três o que, amor? Filtro. Filtro, três filtro, né? De água, é bom para o Chiquinho também, por quê? Porque o Chiquinho pegava água no balde, né? Isso mesmo. Aí ficava muita sujeira. Como vai ter o filtro, vai sair filtrado em água, entendeu? Filtrado aí também a água mineral, né? Isso mesmo. Ô, Chiquinho! Vem aqui, Chiquinho, escolher a cor que você quer. Vem escolher a cor que você quer, meu amigo. Tudo bom, nego, beleza? Vem escolher a cor que você quer, meu amigo. Ou você não quer? Ei, Chiquinho. Quero. O que ele quer, olha. Não é bobo não, hein? Eu quero. Olha lá, o jumentinho de Chiquinho, né? Olha, que fofinho. É. Só que interessante, né? Ele vendeu a jumenta, ele vendeu a jumenta. É um jegue o da frente. É um jegue, um jeguinho? É, ele vendeu, ele vendeu a jumenta dele, né? Acho que desapartou. É o jumentinho da jumenta. Aí ele trocou a jumenta dele, que falou que estava... Diz que, segundo ele, está estupiada. Estupiada é quando ela já estava mais fraquinha, né? Olha lá. Estava velhinha já. É. Olha lá, gente. Pode deixar, Chiquinho. Pode deixar, Chiquinho. Vai, gente, que deixa eu morrer. Quem foi? Foi o burrinho, foi? Não, cachorro. Foi o cachorro sem vergonha, viu? É. Vem que chegou aí, homem. Quem? O cachorro que chegou a mim. Foi. Vem cá, Chiquinho. Vem aqui, vem pegar o negócio aqui. Onde ela está aí? É, olha aí, ó. Como é o nome dela? Tem nome não? Não, não. É. Ele está com nada. Vem aqui, Chiquinho. Pegar o seu presente. É. Tem que ter paciência, pessoal. Vem aqui. É uma burra nova. Uma burra nova, né? Para jogar porco, né? É. O meu cachorro já estava sartando. Aqui não tirou. Ah, ela estava sartando, era? É. Ah, aqui era um retrato sartando, hein? Já levou para a Brasília. Olhou para a Brasília, né? Ela sarta, né? Ela sarta, né, bichinha? É uma burra nova. É. Olha, Chiquinho. Chega, Chiquinho. Vem cá. Deixa eu deixar uma burrinha nova. Saca. Aí, escolha a cor que você quer, Chiquinho. Um filtrozinho para você botar água, viu? Hã? Esse daqui é bonitinho. Êêêê. Eu estava imaginando, Chiquinho, escolher o vermelho mesmo. É o vermelho que você gostou, Chiquinho? Aí, ó. Em cima dele, a gente vai botar aquela água mineral para você beber água limpinha, viu? Porque você estava botando água no balde, não era? E no pote, naquele pote. Estava sujo. Aí, aí, já sai filtradinha para não pegar doença na água. Viu? Vamos levar? Vamos. Não, nada. Vou botar procurando o quê? Ah, lá tem. Ó, vem lá da Europa, viu, Chiquinho? Esse filtro aí ia ser aqui para você, viu? Um para você, um para a Josefa, ainda já entregou o dela. E outro para o rapaz, lá em Flores. É. Vamos lá. Essa aqui para mim é bonitinha. Então, escolha. Você pode escolher o preto ou vermelho. Você escolhe. Não, essa aqui mesmo. Vai pegar o vermelhinho. Essa aqui em Paris é com a mesma, né? Bom, então faça uma agradecimento. Agradecer a Wanda, a Dione e a Maria de Cabo Verde. Vou gastar, vou comer a Dione. A Wanda, a Dione. A Wanda. A Wanda. E quem? A Dione. A Dione. E a Maria. Maria. Isso. Lá para a Europa. Olha assim que é para dar um negócio. Isso, isso. É mesmo. Já esqueceu, né? Ô, aí, Chiquinho. Isso mesmo. Esqueceu aí a origem, né? Eu já fiz o Zé Finha. É. Zé Finha ganhou também. Mas ela vai na frente e não vai na frente, não. Não, empate. Empatou, vocês dois. Empatou. Os dois na frente. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, não é, Chiquinho? Tá bom. E a energia, Chiquinho? Tem alguma notícia? O pai não quer aparecer lá. Tá difícil, né? Pô, demora, né? Olha os trovões, gente. Três meses. Três meses. É, três meses para chegar a energia, né? Eu já mostro ali. Mas tá bom, né, Chiquinho? O importante é que está mais perto do que longe, não é isso? É. Né? Feliz aí com o presente? Então. Vamos levar lá? Deixa eu levar para você, viu? Chega agora. Vamos lá. Olha, 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 Chiquinho. É para comprar, viu, Chiquinho, água, viu, Chiquinho? Eu sei que você pode comprar água para você beber, viu? O pessoal preocupa com você. Está aí, né? Hã? Você está aí e compra. É, isso aqui é o quê? É sete reais, Chiquinho. Isso aqui é só comprar água. Você leva o botijão. Leva o botijão. Aí lá eles trocam por outro cheio. Eu comprei com tudo, viu, o botijão, viu? Foi vinte. Foi sete reais cada busco, cada busco desse aqui, viu? Vou pegar a galinha lá, viu? Com tudo, com o casco. Comprei com o casco. Porque aí você vai precisar... É, só trocar, né? Eu lá e comprei com a água. Essa montanha já está, já está, já está pulando, olha. É, estou vendo. Estou tirando o retrato dela. Está pulando. Mas pula, meu. E aí põe aonde, Chiquinho? Aí, também, Chiquinho está aqui. Viu? E as muriçoca? Está tudo aqui, gente, olha. As muriçoca do remediato está aqui. Bacana, viu? Tudo que o Chiquinho foi que ganhou, está tudo aqui, olha. Guardou, está ali. Deixa eu ter cuidado ali, olha. Né? É, tudo ali. Né? Opa! As muriçoca, olha. Minha favor. Aí você está dormindo aqui, né, Chiquinho? É, na sua caminha. É isso. Então, é isso. Chiquinho, e acho que o vídeo é esse, né, amor? Isso. Né? Contente? Casinha no jeito. Casinha no jeito. É, feliz por nós nos ver. Está contente por nos ver? Estou. Está, né? Ou não está? Estou. Está ali. Aí, né, bota onde, Chiquinho, o filtro? Na pia, né? Né, amor? Ou deixa... Ou deixa... Ou deixa em cima da mesa? É, é. Já estamos ouvindo alguma coisa na parada para esquecer quebrar. É, é melhor ali, em cima da pia. Em cima da pia. Deixa eu travar aqui para ajudar. Pois é, pessoal. Aqui, né, dentro da simplicidade do Chiquinho, vai estar aqui a... O filtro, né? Então, para ir beber água, gente, aqui vai... Né? Obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer aos seguidores que... Se preocupa. Muitas vezes com cada detalhe, né? Obrigado mesmo, Fih. Obrigado. O mesinho está aqui, Chiquinho. Um gatinho ali, gente. Relaxa, Fih. Vai relaxar. Não, vai que ele se agenta arrumado. Olha, que coisa fofa. Olha lá. Olha aí, gente, diretamente do Pernambuco. Olha aí. O jumento do... A jumenta, né? Do Chiquinho. Olha só. Isso aí, Chiquinho. Isso aí, Chiquinho. Limpa na casinha dele. Está fedendo, né, Chiquinho? Chiquinho, engraçado. Vixe, Chiquinho, está limpo hoje. Quer dizer que o cachorro vê aí? Foi. O cachorro vê aí, Chiquinho. Foi. O cachorro vê aí, Chiquinho. Qual foi o cachorrinho, né? O cachorro vê aí, Chiquinho, aqui. Ah, é? O cachorro vê aí, Chiquinho. É, aí, mas o Zézinho. Ah, o cachorro vê aí, Chiquinho. É, a gente está aqui. Ah, os pequenininhos devem ter vindo aqui. Os pequenininhos, não é mesmo? Aqui é um cachorro de cor. Ah, meu Deus do céu. Ela que foi. Foi, né? Ela veio aqui? Nós só fomos lá na casa. Vem um monte de gato e cachorro. A gente bota aqui. Ah, tá. Isso foi. Mas tu não foi lá, não, né? Não, ela que trouxe um monte de gato. Foi, foi, foi mesmo. Ela foi lá de gato. Entendeu uns oito aí. Mas ela estava voltando para casa. Nós achamos ela agora no caminho, né? Né? Aí, ó. Ontem está limpinho. Chiquinho limpou aqui, né? Aí, ó. Então é isso, né, meu povo? Chiquinho, quer vir fazer algum agradecimento? Vem, Chiquinho. O povo. Vem aqui, Chiquinho, vem aqui. Depois tu limpa, Chiquinho. É isso aí, gente. Eu não tenho palavras para agradecer, né? Eu acho que não consegue mudar. Tem coisas, acho que só esses dois casos, gente. Que a gente não consegue mudar, né? A história particular, né? Da pessoa, né? Estanto da Zéfinha, do Chiquinho, não vamos conseguir mudar. Vão ser assim, né? Vão ser assim, né? Pessoas que vivem o mundo deles, mas são muito gratos, são muito honestos, né? São merecedores de tudo isso que acontece, né? São merecedores. O Chiquinho é um cara incrível, gente. Viu? Está ali, ó. Preocupado de mim, Chiquinho? Precisa tocar no Chiquinho. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade, meu filho. Ó, fica à vontade, viu? Preocupado, Chiquinho. Vem aqui, vem. Vem aqui, meu filho. Você é uma benção, viu? Ó. Olha quem está entrando aqui. Só quero dizer a você que eu estou muito orgulhoso de você, Chiquinho. Viu? Essa cachorralha. Olha o gato que ela acostumeu aí, ó. O Zéfinha trouxe o gato também, foi? Não é dela não, Chiquinho. Aquele gato. Mas chegou aí, depois que ela chegou, chegou oito. Chegou oito. Oito? Sim. Oxente, Chiquinho. Esse cachorro aqui me readei, ó. É. Já tem um pepino aí, ó, Chiquinho. Não tem não, né? Pepino? Não tem não. Ainda não, né? Mas quanto, não cantou? Quanto ainda não nasceu, não. Já nasceu. Ah, não nasceu não, né? Já nasceu aí, olha. É. Esse cachorro. Ah, tá. É. Então é isso. Vamos finalizar o vídeo aqui? Vamos finalizar a foto aqui. Agradecer o povo. Esse povo imenso de todo o Brasil. Hã? O barrilho de feijão. Olha lá. É. Já catou feijão. Já catou feijão. Não. A roça do Chiquinho está uma maravilha. Ó, Chiquinho. Quero que você deixe um milhinho para eu, viu? Quanto é que vai ter um milhozinho? Daqui um dia. Vai ter, já tem milho mesmo. Vai ter um milhinhozinho para nós. Para mais, né? Eu vou querer um milhozinho. Você vai deixar um milhinho para eu? Deixa. Deixa mesmo, viu? Coração bom. Como é que vai ter um milhozinho de feijão? Que vai estar cozinhando. Olha, já tem feijão para cozinhar já? Ô, porque ela está... O cabal acha. O cabal acha, né? Não, Chiquinho. Obrigado, viu? Não, não. Eu acho que ela está mais forte. Não sei, viu? Vamos agradecer o povo. Obrigado aí, meu povo. Agradecer. Agradecer. Isso. Ô, Chiquinho, você tem mais algum sonho, Chiquinho? Tá bom. Já está tranquilo. Não. Você tinha a mesa, né? Tinha. Tinha a mesa, sim. Você ganhou. Você tinha o sonho do quê? Qual era o sonho que você tinha? Que você criou a cama. Você ganhou. Ganhei a cama. A geladeira. Também. A geladeira é difícil, gente. A geladeira, meu amigo, é cara. E você foi e ganhou. Ganhei. E agora? E agora? Ficou só a televisão que vinha e... A televisão? E o ventilador. E já vai aparecer. Ixi, a televisão e o ventilador, gente. Então... E a cômoda, né, Chiquinho? Pra guardar a roupa? E a cômoda? É, rapaziada. Ó, gente. Ó, realmente. Ó, sinceramente, gente, ó. Rapaziada. É... O Chiquinho é tão querido, gente. É tão querido mesmo. Que se aparecer alguém quiser... Quiser fazer uma surpresa pro Chiquinho... Nossa, eu vim trazer com o maior prazer. Uma televisãozinha pequena de 32 polegadas. Né? Uma... Uma cômoda também. Eu acho que seria muito bom. Tá guardando as coisas na mala, né, Chiquinho? Não. Eu até vi o rádio. É... E a tua roupa? Tá guardando aonde? Na bolsa, é? A minha roupa tá tudo aí pro boteiro, que eu botei lá no churro ali, ó. É... Tu lava, né? Tu lava e... Tu lava e... Tudo ali na sua favela, no churro, que eu botei pra lá. Ah, é, né? Tu tá sem roupa? Não, não tô cheio daqui. É fácil, eu botei pra ali. Ah, tá. Tu vai lavar ainda, né? É... É... Então seria importante, é... É... Tem uma televisão pro Chiquinho, que não tem. O que, amor? Uma... Eu acho que assim, na cidade mesmo assim, uma cômodozinha, né? Uma cômodozinha, né? Porque ele tá em roupa, né? É, uma cômodozinha. Que guarda roupa é grande. E Chiquinho tem pouquinha roupa. É... Não guarda roupa não precisa, não. Não precisa de jeito nenhum. Uma cômodozinha pequena, a gente acha que custa o quê? Uns 400, 300, 400 reais? Isso. Uma cômodozinha quer ser tudo pequenininha pro Chiquinho. Hum. Né? Uns 300, 400 reais. Aí cheguei, né? A casa bonitinha da Gorifo, né? Hã? Hã? Essa casa é bonita. Bonita, né? Casinha bonitinha. Olha só, Chiquinho. Essa casa, ela é bonita. É linda. A bicha é bonita mesmo, bicha. Casa bonita da... Poxa, o homem da Serna aí botou 25 mil. Ah, diga, 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 diga. Pessoal, essa aí. Botou... Botou 25 mil na... Na nossa casa aí, ele botou 25 mil. Olha, olha aí, meu amigo, ó. É bem pertinho. Não ponha valor. É bem pertinho. Viu, é? Do terreno dele. Deve ter sido brincando. De brincando o quê? De verdade. Hã? De brincando o quê? De verdade. Não, após não faça isso. De verdade não ponha, não. Você vai perder aqui, viu? E botou uma mata que tinha a curar. Hã? Uma mata que tinha a curar nela. Ah, é, né? Uma mata. Uma mata. Não, não põe nada, não. O que é que você pede, viu? E quem tá falando aqui é... É divã no vinho. Pede. Mas pede, Chiquinho. Chiquinho, não dá, não troca e não vende, né, Chiquinho? Não, mas apasenta a casinha bonitinha. É, mais bonita mesmo, viu? É... Mais feliz, né? Tô... Rapaz, deu o espelheiro mais cheio dentro do dia. É, foi rápido. Então, nós vamos agradecer, né? Obrigado a todos vocês. É... E juntos somos mais fortes. Juntos mais fortes. Aproveitar e... E baixar também o espelheiro, que era ligeiro. Ligeiro, é. O espelheiro era bom. Isso mesmo, né? Era bom. Juntos somos mais fortes. Tchau! Tchau.